E aí gurizada pelona, sejam todos bem vindos ao canal Dicas do Sargento Hoje pessoal esse vídeo aqui gurizada é pra apresentar pra vocês aqui o novo comando que vai abalar o GTA Online no Xbox One Por enquanto gurizada foi inaugurado aqui oficialmente o DSGT Elite gurizada Gurizada tá aqui comigo ó, vários amigos aqui gurizada ó Tá o Ferreira, tá o Cyborg, tá o Lcrazy, tá o TH, tá o Lucas, tá o Junior Walker, tá o Chucrutão, Very Shooter Tá o Eddie que é do DSGT, tá o Ian Adam que é amigo mas vai entrar no DSGT depois fazer teste pro SGT, ok Tá o Giovanni, tá o Vin... o Vinitas, sei lá como é a tag desse maluco velho Gurizada, é... viniate, tá, gurizada eu não vou colocar a bola, eu não tô em grupo com o pessoal porque gurizada é muita gente E eu quero passar o recado pra vocês gurizada que agora velho, agora as sessões do GTA Online aí tem um comando de guerra novo aí, tá ok Mas aí o pessoal pode perguntar, sargento, mas o DSGT gurizada, o DSGT segue aberto, ok, aberto não, é por convite, ok Mas é... gurizada, só entra se tiver no nosso grupo do Telegram Mas sargento, como é que eu faço pra participar do DSGT Elite que é o... ó, a tag mudou, valeu A tag é SGT, tá, dicas do sargento Elite, ok O símbolo é o mesmo, ok, só tem a mudança aqui ó, que é todo preto, valeu O símbolo é preto, tá, e como vocês podem olhar no mapa, cara Nossa cor é preta do comando, velho, ok Então gurizada, é um comando de guerra, tá Então, pra entrar no DSGT Elite, tem que... primeira regra, tem que ser do DSGT, valeu Tem que ter jogado por nós no DSGT, tem que tá no Telegram Pra tá no Telegram, velho, pra tá no DSGT, tem que tá no Telegram E pra tá no DSGT Elite, tem que tá no DSGT, no comando DSGT, ok Mas como isso, sargento, é o seguinte Você vai ter que... a primeira porta de entrada pra esse comando, que vai ser uma família aqui do GTA, vai ser o seguinte Você vai entrar no Telegram e vai solicitar para entrar no DSGT Que é o comando que tem mais de quase 2 mil membros, velho, ok Comando mais famoso do GTA aí, valeu Entrou no DSGT, jogou com nós, participou dos grupos Você vai ser indicado a fazer o teste para o comando de guerra, que é o comando Elite Então, gurizada, DSGT Elite é mais um comando de guerra do sargento, assim como o Morte, ok Sargento não deixou descer do Morte, ok Só que a gurizada do DSGT criou tanto espírito que resolveu fazer um comando de guerra próprio E tá aqui o DSGT Elite Gurizada, por favor, deixa eu gravar aqui, gurizada Ô, gurizada, gurizada aqui tá louca pra matar Daqui a pouco nós vamos pra sessão aqui tocar o Baratavo Gurizada, DSGT Elite, ok É, façam parte Quer fazer parte do DSGT Elite, velho Primeira coisa, tem que tá no DSGT É fechado, o grupo é fechado somente pra quem está no DSGT Então não adianta você ser o Pikachu Fly do comando de guerra, do Red Bull de Caçarola Não vai fazer teste, ok Não vai fazer teste, ok Os testes são pessoas indicadas São pessoas indicadas que já jogam com a gente Que treinam com a gente, que vão para o grupo de testes São indicados a ir para o grupo de testes, gurizada Tá aqui, olha o traje do comando que da hora Gurizada As sessões não serão mais as mesmas, gurizada Ainda falta gente, não é só esses aqui não, velho Tem muita gente aí que não conseguiu entrar na sessão, valeu Mas vou deixar um abraço pra todo mundo Tem o Clebão, gurizada Tem o Forbe, tem vários camaradas aí que não puderam estar aqui Mas, gurizada, DSGT Elite eu acho que tá bem representado aqui, tá? É só o sargento falando, é um videozinho esse É só pra apresentar o novo comando de guerra do GTA, gurizada É o DSGT Elite, o SGTE, ok Gurizada, show Dá uma olhada aqui como é que é o símbolo, velho Vamos lá Deixa eu ir aqui, tá tudo bugado aqui, velho Tá tudo bugado, não consigo nem entrar no menu Mas, gurizada, chega perto aí, gurizada Deixa eu mostrar pra vocês o traje aqui, ó Ó o traje aqui, ó Ó lá, caveira preta, ok A boininha, ó O DSGT Ô, fica... Ô, gurizada, tá de uma loucura aqui, velho Que loucura esse encontro aqui, ó Ó, a diferença do símbolo, gurizada, é o seguinte, ó Do DSGT comum Do DSGT que já tá aí nas sessões aí A boina é verde E o DSGT Elite, a boina é preta É preta, é forças especiais aqui, gurizada Gurizada pelona Vamos terminar o vídeo aqui jogando bombas pra cima, gurizada É o nosso comando de guerra aí Bora, gurizada É isso daí, DSGT Elite vai abalar Treininho Morre todo mundo agora, gurizada Uhul Vamos lá, gurizada DSGT Elite, hein, gurizada Prepara Que vai dar o que falar CVC Vai ter live ao vivo no canal Só com o DSGT Elite na sessão Fui, gurizada Tchau 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 Tchau